É expectativa entre prefeitos de municípios do Ceará. O governo tenta barrar a proposta da Câmara que prevê repasse extra de 43 bilhões de reais para os municípios brasileiros. Uma parte desses recursos pode ser destinada aos municípios do estado do Ceará. E esse dinheiro entra em discussão hoje em votação que pode acontecer na Câmara Federal. Carlos Alberto. Os prefeitos eleitos e que tomam posse no dia 1º de janeiro estão na expectativa sobre a liberação de recursos pela União nos três primeiros meses de 2021. Um projeto que destina uma volumosa fatia de recursos para os municípios tramita na Câmara Federal. Os articuladores políticos do governo federal caíram em campo, porém, para barrar a votação da proposta de emenda constitucional, a PEC, que pode retirar mais 4 bilhões do caixa do Tesouro Nacional por ano. Com um impacto de 43 bilhões nos cofres da União. A PEC aumenta em 1% o repasse de recursos para os prefeitos via o Fundo de Participação dos Municípios, FPM, de forma escalonada. Atualmente, de 49% da arrecadação total do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, 22,5 pontos percentuais são direcionados aos municípios por meio do FPM. A proposta prevê que a parcela aumente para 23,5 pontos percentuais, subindo o repasse global de 49% para 50% da arrecadação. No primeiro ano, o impacto seria de 1 bilhão para os cofres federais. O valor subiria para 1,2 bilhão no segundo ano e passaria a 4 bilhões do terceiro ano em diante. A votação da PEC está na pauta desta terça-feira da Câmara Federal. Os prefeitos eleitos em todo o Brasil já trabalham pela grana extra. Com informações do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7 horas e 24 minutos aí. Tem sim esse temor do governo federal se a Câmara avançar na discussão e aprovação desse projeto, porque significa, jornalista Beto Almeida, menos dinheiro nos cofres da União e mais recursos para os municípios, que no ano trazado e também no ano passado foram contemplados com esse reajuste, com a elevação do fundo de participação dos municípios. E, naturalmente, os municípios, os prefeitos, as lideranças municipais, no discurso sobre a descentralização e a redistribuição do dinheiro arrecadado pela União, trabalham para, a partir de janeiro, a partir de 2021, os municípios serem contemplados com mais verbas do governo federal, com mais repasso do FPM. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha aí, Luziano, o que a gente está acompanhando, na realidade, essa expectativa que há entre a aprovação desses recursos para os municípios, é uma verdadeira queda de braço, que está sendo travada entre o presidente ainda da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente Bolsonaro. A bancada governista, composta hoje pelos partidos do Centrão, Republicanos, Podemos e outros mais, eles argumentam o seguinte, que isso vai trazer um impacto financeiro para a União, que não foi discutido devidamente, que faltou transparência do Rodrigo Maia, e que o Rodrigo está, logicamente, tentando construir uma pauta que seja agradável, inclusive aos deputados que ele quer contemplar, atrair na disputa para a próxima presidência da Câmara dos Deputados, que vai acontecer em fevereiro. E aí, o que que diz? Olha, o Rodrigo colocou isso na pauta, não foi transparente, e estão obstruindo, estamos obstruindo essa votação. O Rodrigo Maia tem razão quando ele argumenta o seguinte, Luziano, se o governo Bolsonaro é contra a votação da matéria, ele que trate com a base dele de retirar a matéria, de fazer, de pedir, aliás, a retirada da matéria da pauta. Sabe por quê? Porque, na realidade, fica aquele jogo de empurra. Olha, o projeto não foi aprovado para os municípios, porque o presidente não quis. Aí, daquela vez passada, quando foi para aprovar, por exemplo, um décimo terceiro para o Bolsa Família, você lembra desse embate? O que que aconteceu? Não foi aprovado. Mas o presidente Bolsonaro saiu, dizendo nas redes sociais que não aprovou, porque houve resistência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na realidade, o que eu tô querendo colocar aqui, claramente, é o seguinte, esse embate, essa disputa de poder, de espaço político, em projeto que é, sim, importante, ele, na realidade, prejudica os municípios, Luziano. Tem a bancada parlamentar municipalista que quer a aprovação dessa matéria. Os municípios vão gostar, precisam desse dinheiro extra. No entanto, eu fico aqui na minha dúvida. Se nós vamos ter essa aprovação, se os prefeitos eleitos terão mesmo esse recurso extra em 2021. São sete horas e vinte e sete minutos. Lembrar, jornalista Beto Almeida, que os deputados federais, que estão discutindo essa PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, escutam sempre as cobranças dos prefeitos, porque os deputados federais estão mais presentes no dia a dia do cotidiano da população. E é bom que se diga, Luziano, que o primeiro turno dessa PEC, ela foi aprovada lá no final do ano passado. Não é coisa nova também não, viu? São sete horas e vinte e oito minutos. A vacina contra a covid-dezenove levou os prefeitos de Maracanau, Roberto Pessoa e de Calcaia, Vito Valinha, a São Paulo, para uma reunião no Instituto Butantã e também encontro com o governador de São Paulo, João Dória, jornalista Beto Almeida. É a vacinação que desperta curiosidade, atenção dos novos gestores municipais e também a eleição presidencial de 2022, que já movimenta os articuladores políticos para a formação de palanque na corrida pelo Palácio do Planalto. Exatamente. Por mais que se diga que a questão não é ideológica, não é política, é óbvio que a corrida pela vacina, Luziano, está colocando, abrindo, a melhor, mais do que colocando, ela está abrindo um leque muito claro de posicionamentos ideológicos e políticos entre aqueles que defendem logo uma solução rápida para a aprovação da primeira vacina no Brasil e, do outro lado, o presidente Bolsonaro, que acha que não precisa dessa pressa, que tem gente aí querendo tirar vantagem em cima dessa corrida que ele considera maluca pela vacina. Mas, olha, tem um fato que eu pondero mais além dessa questão, Luziano. Vamos por ela. Primeiro, claramente, nós, brasileiros, estamos perdendo uma luta porque a gente percebe como a coisa está dividida, fragmentada. A corrida de cada prefeito eleito, dos atuais, dos governadores, tentando cada um, ao seu modo, garantir doses da futura vacina que está aí para ser aprovada, porque, bom que se diga, a Coronavac, ela nem sequer recebeu ainda a autorização da Anvisa, como nenhuma outra recebeu. No entanto, é a que está mais avançada para receber, já deve receber isso nos próximos dias. Mas, claramente, quem deveria estar conduzindo esse debate era o governo federal. Isso tudo era para estar sendo centralizado. O que está acontecendo, Luziano? Cada um está indo buscar suas soluções. Então, parabéns aí, os deputados, aos prefeitos eleitos de Calcaia, de Maracanau, porque, próxima semana, já está prevista a ida também, sabe de quem? Dos prefeitos eleitos de Juazeiro do Norte e São Gonçalo do Amarante.